Música Olá amigos, estamos trazendo para vocês hoje uma pasta de ritmos dos anos 80 uma pasta bem legal com as músicas lá do passado que são as músicas que trazem muita lembrança música legal e o pessoal pediu e a gente fez uma pasta voltada para esse estilo ficou muito legal, você pode assistir a demonstração a seguir tem muita música como o Grupo Ava tem música do John Lennon, dos Beatles enfim, você vai assistir a demonstração vai ver, tem muita música legal então para você adquirir essa pasta é muito fácil é só você entrar em contato pelo Whatsapp que está sempre na descrição do vídeo e você pode estar entrando em contato e adquirindo essa pasta vou deixar na descrição também do vídeo o nome com todos os ritmos que vem nessa pasta então você dá uma olhada também você pode solicitar essa lista também com a gente pelo Whatsapp então assista agora a demonstração e aí Música 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 Música